Hoje, dia 30, nós, capitães aqui da nossa espelotão aqui de não sei o que, vamos falar com vocês. Nós nos dirigimos a todos os comandantes, o alto escalão, do que a gente está falando aqui. Estamos tentando persuadir o alto escalão a tomar a decisão correta. Eu estou traduzindo aqui, pessoal, eu sei que muitos de vocês entendem o espanhol, mas algumas pessoas não. Então, vamos traduzir para as pessoas. Quer dizer, que toma a decisão correta porque o Venezuela está a ponto de entrar numa guerra civil, pessoal, na revolução. O povo está nas calles e está sendo reprimido e há inclusive jovens morrendo por mãos da delinquência. O povo está na rua, temos pessoas jovens na rua, pessoas jovens que estão sendo assassinadas. Lembrando a vocês que as armas dos exércitos estão ali para defender e não para ir para cima do povo. Na parte de ideológica e política, nós devemos ter claro uma coisa. Que a voluntad do povo soberano se manifestou e há evidência de eles. O povo se manifestou e há evidência de que eles, estava falando que há evidência de que eles ganharam, obviamente. A comunidade internacional o respalda e devemos hacê-la respeitar. A comunidade internacional está respaldando a vontade do povo e nós devemos respeitar a vontade do povo. Não há dúvida de que temos um novo presidente e comandante em jefe das Forças Armadas. Não há dúvida que temos um presidente, um novo presidente e o chefe das Forças Armadas. Dois, é urgente e necessário que nós, os militares, seamos os chamados a dirimir o conflito, pois é evidente que na Venezuela, neste momento, não existem poderes públicos independentes. Nós, militares, basicamente temos que fazer o certo, porque evidentemente que na Venezuela agora não temos um poder público independente. Está tudo comprado, não é? Para sostener a governabilidade, sem dúvida, tem que tomar medidas constitucionales, não convencionales, e ir a uma junta de transição temporal com uma junta de governo cívico-militar encabezada por o líder civil que escolheu o povo soberano. Então, basicamente, está pedindo para que o exército se junte e declare a oposição como presidente para que haja paz na Venezuela. E três, nosso proceder, senhores oficiais, tropas e suboficiales, está amparado primeiramente na decisão do povo soberano, segundo, nos artículos 333 e 350 da Constituição, e terceiro, no plano de Deus divino por pôr fim a esta dura prova para os venezolanos. Que Deus bendiga a Venezuela. Então, basicamente, eles estão chamando a atenção do exército para apoiar o povo porque Maduro perdeu as eleições. Maduro perdeu as eleições. Amanhã, vou fazer às seis da manhã, um vídeo sobre o que a Corina publicou. Ela publicou toda a votação. Todo o voto mostrando como foi a votação, quantos votos foram para a oposição, quantos votos foram para o Maduro. Eles estão querendo apagar esse site. Eu consegui encontrar esse site em algum lugar e eu vou tentar mostrar para vocês o vídeo de amanhã, às seis horas da manhã, no nosso outro canal. Então, esteja ligado que a gente vai mostrar como foi as atas de todas as urnas, de todas as mesas, para você entender o que aconteceu. Vamos lá. Quem é que já viu vários vídeos de policiais e soldados, eles apoiarem o povo, eles largarem Maduro e começarem a apoiar o povo? Quem já viu isso aí, coloca eu. Fábio, já vi vários vídeos assim. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu posso mostrar para vocês, de vídeos que, por exemplo, esse vídeo aqui. Peraí, na hora que eu botei o vídeo, o vídeo caiu. Peraí, esse vídeo aqui. Contra desse regime que desconhecemos completamente. Leito o apoio de vocês, poelos de Venezuela. Salguem às calles. Aqui estamos nós, o que vocês queriam. Vocês pediam que salhamos às calles, que defendermos a Constituição. Aqui estamos. Aqui estamos. Aqui temos a tropa. Aqui estamos na rua, aqui está a tropa, estamos com vocês. Aqui temos a tropa. É hoje, é hoje, senhores, é hoje. É hoje, hoje é o dia. Pueblo, salga, apoiem-nos. Vocês queriam que a Força Armada seja na rua, que prendiéramos a mecha. Aqui estamos prendendo. Então, vocês querem o apoio das Forças Armadas? Aqui estamos, estamos para apoiar. Então, são vários vídeos como esses, onde as pessoas, eles estão, os soldados, os militares, eles apoiam o povo. Eles deixam o uniforme ou seguem com o uniforme, mas se juntam ao povo. Eu tenho vários outros vídeos que eu poderia mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro mais alguns aqui. Por exemplo, esse outro aqui. Esse outro aqui, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Esse outro aqui também. Só alguns exemplos, tá, pessoal? Mas eu tenho certeza que vocês também viram muitos. Bom exemplo, olha esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guardia Nacional. Esta lucha é por vocês. Esta lucha é por vocês. Suelten as armas. Suelten as armas. Usted sabe. Usted sabe. A isso que estamos fazendo para unir a Venezuela. Para salvar a Venezuela. Ustedes sabem. Ustedes sabem. Ustedes têm alimentos em suas casas. Ustedes têm alimentos nos quarteles. Ustedes estão bem armados. Ustedes estão bem equipados. Como estão em sua volta? Essa senhora, ela está dizendo para eles. Vocês têm alimento em suas casas? Vocês têm os equipamentos no quartel? Vocês têm alimentos no quartel? Por que vocês estão lutando para esse presidente? Para esse regime? Vocês têm alimento? A vida de vocês está bem? A casa de vocês está bem? Então, deixe as armas juntos a nós. E você vê vários exemplos disso. Mas, 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 é cedo, é cedo a gente dizer que o exército já está abraçando o povo. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo do Constantino. Ele falou algumas coisas aqui que eu concordo e algumas coisas que eu vou discordar com ele. Mas olha só o que o Constantino falou aqui. Presta atenção. Olha só. Eu cheguei a escrever sobre isso. Foi comovente o otimismo da turma. Olha o clarinho. Encerraram os comícios com um forte clima de otimismo. O próprio Edmundo. Olha isso. O opositor de Maduro acredita que o exército garantirá a eleição limpa. Pô, você está de sacanagem. Agora tem um ou outro vídeo vazando aí de uma deserção aqui. Outra acolá. Dois militares que debandaram. Vamos torcer. Pô, é o que eu mais quero. Que o Maduro seja empalado em praça pública. É o destino. Então eu concordo com o Constantino no seguinte. Nós sempre temos o pé no chão. Se você chega no meu canal, você vai ver coerência, verdade e sempre pé no chão. Existem soldados aderindo ao movimento da população? Sim, mas é cedo dizer que o exército está apoiando o povo e está botando o Maduro para correr. É cedo. Agora, o presidente, o eleito presidente da Venezuela, o Edmundo, ele dizer que acredita que as forças armadas irão cumprir? Porra, pelo amor de Deus. Se você é o presidente, você tem que acreditar. Então aí eu discordo com o Constantino. Porque imagina eu. Se eu sou o candidato à presidência e eu quero que você vote a mim, eu não posso não acreditar. Eu quero exatamente o que aconteceu. O Edmundo, a Corina, sabiam que seriam roubados. Como eu sabia, como você sabia. Todo mundo sabia que o Maduro roubaria. Então o trabalho deles e da Corina foi fazer algo onde o mundo conseguisse ver claramente que ela foi roubada. Então é claro que a Corina teria que dizer, nós iremos vencer. É claro que o Edmundo teria que dizer, nós iremos vencer essas eleições. Então quando o Constantino diz, ah, não acredita o cara... Claro que ele não acreditava. Claro que ele sabia que o Maduro iria roubar as eleições. Mas como um candidato você não pode dizer isso. Porque você iria desanimar o povo. O povo não iria votar. E aí o mundo não veria o escândalo que foi esse roubo. Então as duas coisas, as pessoas têm que prestar atenção. Eles sabiam. E eles colocaram o Maduro numa sinuca de bico. Para que o Maduro roubasse as eleições na cara dura. E é isso que aconteceu. Então o roubo foi na cara dura. E agora o mundo todo viu. Tanto é que as embaixadas já saíram da Venezuela. Os embaixadores já saíram da Venezuela. A Venezuela ficou isolada. Venezuela nesse momento está completamente isolada. A ONU já falou que, olha, eles estão vendo as pessoas que estão sendo assassinadas e agredidas. Ninguém aceitou. Só o Lula. Só o Lula que acha que isso tudo é normal. Porque o cara é tão bandido como ele. Então, bandidos, eles vão achar isso normal. Porque ele é tão bandido como ele. Então isso aí é normal para ele. Mas eu e você, nós temos que ter esperança. Mas com o pé no chão. Então, nós estamos vendo soldados apoiando as pessoas? Sim, é fato. Mas é um número de soldados ainda suficiente para que o Maduro caia? Ainda não é. Mas não quer dizer que esse número não pode aumentar. E continuo dizendo, se o povo continua na rua, se o povo perseverar, nós iremos vencer essa batalha. O comunismo vai ser extinto da América do Sul. Mas, Fábio, vai ser um sacrifício. Vai ter gente que vai morrer. Infelizmente, infelizmente, você vota para um comunista entrar no poder. Mas o voto não tira um comunista do poder. Esse Maduro só sai do poder à base da porrada. Ele só sai do poder à base da violência. Ele não sai através de votos. Ele não sai através de eleição. A eleição foi para mostrar, desmascarar o roubo, a farsa que é o Maduro. Agora tem que ser pressão universal, pressão do mundo inteiro para cima deles. E se o povo estiver na rua e o plano do Maduro é agredir essas pessoas, fazer um mar de sangue como ele tinha prometido, aí talvez o mundo venha intervindo nisso aí e vai dar merda para o Maduro. Então é isso que a gente tem que entender. Pé no chão. Há possibilidade. Vamos torcer para que o Maduro caia. Vamos torcer para isso. Mas sempre com o pé no chão, observando os cenários do que realmente está acontecendo. A gente não precisa ter falsa esperança, mas a gente também não precisa viver no mundo da incredulidade. Vamos viver incrédulos. Não. A gente tem que ter fé. A gente tem que ter esperança. Essas pessoas estão na rua com esperança. Eles estão lutando porque eles acreditam. A batalha deles é uma batalha muito difícil. É um povo desarmado. Como aquele imbecil daquele mourão dizendo que o povo armado é bom. Bom o rabo dele. Bom o rabo dele. Porque não é bom. Se esse povo tivesse armado, provavelmente essa palhaçada já teria terminado. Mas o povo é um povo desarmado. Então o que a gente pode fazer? Não podemos fazer muito. Não podemos fazer muito. Olha só o que está acontecendo. Isso aqui é muito sério. Mas olha a semelhança. Vamos ver a semelhança do que está acontecendo. Olha isso aqui. E se lhe vai aplicar o peso da lei. Mínimo passará na cárcel. Mínimo. Mínimo. Por a medida bajista, 15 anos. Por criminal. De 15 a 30 anos, me diz aqui o fiscal general. E esta vez não vai haver perdão. Corazão grandote do perdão. Será para outra época. Agora não. E não. Estou seguro que vão dizer. Estados Unidos vai dizer. Os aliados vão dizer. A União Europeia vai dizer. Volker Trullo vai dizer. que estes são presos políticos. Eles vão dizer. Que todos estes são presos políticos. Porque o senhor González Urrutia. Melhor conhecido como Guaidó 2.0. Já o disse hoje. Assumindo sua responsabilidade. em estes eventos. Pessoal, eu vi isso antes. Eu vi isso em algum lugar. Eu vi isso em algum lugar, pessoal. Lembra aquele filme do gatinho? Eu vi esse gatinho. Pessoal, eu já vi isso antes. Existem coisas que eu não posso comentar, né? Mas eu já vi isso antes. Já vi isso antes. Já vi esse negócio de prender as pessoas que estão manifestando por 17 anos, por 15 anos, por uma simples manifestação. Eu já vi isso antes. Eu já vi isso antes. É? Eu não sei. Eu estou falando para você. A ditadura brasileira tem ensinado os ditadores no mundo. Quando eu vi o Barroso indo para a China, a minha pergunta era ele está aprendendo ou está ensinando? Porque da maneira que a ditadura brasileira está, eles estão mais para ensinar do que para aprender. O Brasil, ele fez um novo nível de ditador, porque é o ditador do judiciário. É algo que a gente nunca viu. Em todos esses países que a gente vê, Venezuela, o ditador é o presidente, Rússia é o presidente, Nicarágua, o presidente, Coreia do Norte, o presidente, Cuba, o presidente, e o ditador no Brasil está na Suprema Corte. Ou seja, o Brasil inovou a maneira de você ser um ditador. É uma maneira inovada. Então você vê que, por exemplo, essa fala do bandido do Maduro é exatamente a mesma fala dos togados. E tem mais, são várias outras que a gente vai ver aqui ainda que são exatamente a mesma fala. Exatamente a mesma fala. Que a gente não pode falar muito, mas fazer o quê? Vamos ter que falar, né? Vamos ter que falar porque é o que a gente está vendo aqui. Por exemplo, olha isso aqui. Vamos ver isso aqui. Olha isso aqui. Veja se isso aqui você não ouviu esse gatinho antes também. Olha isso aqui. Nós iremos... Olha o que ele está falando. Nós iremos criar uma página, uma página na rede social. Vamos criar uma página. Vamos criar um grupo, né? Você lembra que no Brasil o Lula, o STF, eles estão criando o... aquele... o... seria o grupo da verdade que eles vão observar o que a gente fala? Quem é que lembra disso aí? Eles não falam o grupo. Tem um nome aí. Como é que fala em português? O... Como é que eles falam em português? Como é que é o nome do negócio aí? Eles criaram esse grupo de... que vai nos viajar. Qual a palavra certa? Não é grupo. Tem um nome. Como é que é o nome do negócio que eles criaram? Gabinete. Gabinete da verdade. Obrigado, Rosângela. Gabinete da verdade. Você lembra que eles vão criar o Gabinete da Verdade para nos observar? Aí, quem é que aprendeu isso? Também o Maduro. O Maduro vai criar o Gabinete da Verdade. Olha só o Gabinete da Verdade. Olha isso. Para toda a população venezuelana para que aí, de maneira confidencial, me pongam os dados de todos os delinquentes que têm amenazado o povo, que têm atacado o povo para ir por eles. Para que... Quer dizer, ele está dizendo o seguinte. Nós vamos criar uma página do X9. Então, vocês vão dizer quem é a pessoa que está manifestando. Nós iremos atrás dessas pessoas que estão manifestando. Nós iremos prender essas pessoas. Nós iremos atrás dessas pessoas. Exatamente o que acontece no Brasil. Exatamente. Exatamente. Solana, para que aí, de maneira confidencial, me pongam os dados de todos os delinquentes que têm amenazado o povo, que têm atacado o povo para ir por eles. Para que aí, da justiça pronta.